Essa aqui é a raia, tá aqui, ó, não cai não, tá vendo? Fazemos muqueca de arraia pra sexta-feira santa. Ela é lavada, tá aqui, ó. Ela é lavada, tirou a pele, né? Bem lavada, lava-se com bem limão. Depois de bem limão, você deixa no limão e um pouco da cachaça pra tirar todo aquele cheiro indesejável. Apesar que a raia não tem cheiro forte, né? Mas você pode fazer isso no frango, você pode fazer isso no peixe. Peiro, né? Tá vendo aqui, tomate. Grande pimentão vermelho. Cheiro verde, chamado cheiro verde ou coentro. Cada região tem seu nome, né? Eu prefiro chamar de coentro, que é da minha região, lá do Nordeste, lá da Bahia. Aqui, vamos lá. Então, vamos colocar a mão no mato. Primeiro, você pega os tomates e corta. Então, vamos estar aqui o tempero da muqueca. Tem que ser um tempero de qualidade. Cebola, tomate, pimentão. Aí, gente, uma panela, né? Como eu falei. As chamadas cacerolas baixas, né? Certo? Aí, o seguinte. Bota-se uma camada de tempero. Tomate. Cebola. Uns pimentãozinhos, né? Porque o pimentão fica aí em cima. E aí, pra que é isso? É pra que é isso. Se você dá uma cochilada, e o bicho pegar um pouco, ela não pegar na panela. Os temperos suavizam. Primeiro, os temperos queimam. Se você dormir de vez, já era. Aí vai tudo. Não tem como. Certo? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Aí, você vai fazendo as camadas de peixe. Vai botar uma primeira camada. A moqueca, ela solta muito caldo, gente. Não precisa botar água. Não coloque água em moqueca. Tanto qualquer peixe, ele solta muito água. Você tem que aproveitar a água do peixe. Certo? Dá pra ver aí, ó. Ela agora vai ficar uns minutinhos descansando. Tá bom? Depois a gente já volta com a moqueca no fogo. Aí, gente. O peixe já no leite de coco, né? O pessoal tá aí. Já a moqueca. O azeite de dedê incorporando no leite de coco. E se transformando na moqueca. Vários peixes parvos. Todos aí. É isso. É uma tradição baiana. Toda sexta-feira. Ainda tem um caruru e um vatapá baiano. Vou ver se dá tempo de mostrar pra vocês. A montagem e a... Como se preparar. Com o prato. Mas a moqueca tá com a... Falta pouco. Já tem umas camadas de azeite de dedê. Ela fica amarelinha. Amarelinha. E aí So... 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 Obrigado.